DJ Levy A mulherada dança e rebola Vamos lá Isso a Globo da Mostra Se quiser falar de amor, fale como assim Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Na casa tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca Vem, vem dançar, empine o seu corpozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Amorosa Rainha do fogo Poderosa Olhar de diamante Desenvolve e faz sim Agir dessa mão Balançar gostoso Refletando até o chão Amorosa Rainha do fogo Poderosa Olhar de diamante Desenvolve e faz sim Agir dessa mão Balançar gostoso Resetar está no chão Amorosa Adriana do fogo Poderosa Eideira do fogo Anorosa Poderosa 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 Pritinha, moreninha Lússar e noirinha Me deixa doidinho quando dança tremidinha O funk do meu rio se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava quando viu não resistir Mulheres saradas, lindas deslumbantes Corpo de sereia, olha bem excitante Vivo não curto funk, pode gritar de bobeira Bote uma pé desperta e se julgue a nossa banquira Damos nossa, rainha do fogo, poderosa Olhar de diamante, desenvolve um espacinho AJ Levine Amorosa Poderosa Amorosa Poderosa Amorosa Rainha do fogo, poderosa Na vida aí, Mato Grosso do Sul L'amorosa Poderosa L'amorosa L'amorosa Poderosa L'amorosa Poderosa L'amorosa L'amorosa